Maquiagem pra quem não sabe se maquiar. Sem pincéis. Pegue um pedaço de algodão. Sombra rosa e aplique no canto externo dos olhos. Uau! Fica um esfumado lindo. Passo 2. Pegue um cotonete. Sombra marrom. Aplique na raiz dos cílios. Pegue sombra rosa com os dedos. Aplique no canto interno dos olhos. Pronto! Make super fácil e linda. Gostou das dicas? Salva o vídeo pra não esquecer.